Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos conversar hoje, vamos garantir a nossa aprovação na primeira fase do exame de ordem, aprender um pouquinho mais direito do trabalho e hoje é o nosso quadro, um quadro muito bacana, um quadro muito legal. Se você gostar, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama os seus amigos e vambora! Que hoje é dia de pegadinhas de prova, esse é um quadro muito especial que a gente fala aqui, porque a gente consegue mapear o que pode aparecer sim agora na sua prova. Qual vai ser a dica da pegadinha de prova hoje, Renzete? Vai ser o intervalo interjornadas, não é o intrajornada, mas o intervalo interjornadas previsto, sabe aonde? No artigo 66 da CLT, você sabe, mas não custa te lembrar que é o final de uma jornada de trabalho e o início de uma nova jornada tem que ter um descanso, um intervalo de no mínimo 11 horas consecutivas para descanso, para repouso. Isso está aqui no artigo 66 da CLT, olha lá comigo, entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, trabalhei na segunda-feira, 8 horas, vou pegar minha canetinha aqui, por exemplo, na terça-feira eu volto a trabalhar 8 horas, não volto? Volto, volto. Entre a segunda e a terça, pelo menos 11 horas. Terça-feira, mesma coisa, terça e quarta, pelo menos 11 horas. É assim que funciona em relação ao intervalo interjornadas. Agora, cuidado, não sendo usufruído esse intervalo pelo trabalhador, isso vai acarretar o pagamento das horas subtraídas como horas extras. Agora, claro, vamos lembrar um detalhe aqui que a gente está estudando em uma coisa macro, vários temas micros, mas pensando no macro. Com a alteração da redação do artigo 71, parágrafo 4º da CLT, deve ser pago apenas o período do intervalo interjornadas suprimido, com um adicional de 50%, e a natureza é indenizatória. Não esquece disso. Já aqui, isso está onde? A OJ 355 da SDI 1 do TST manda eu aplicar o artigo 71. Olha lá, o de respeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no artigo 66 da CLT, acarreta por analogia os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT e súmula 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo acrescidas do respectivo adicional. Então, você vai aplicar o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que fala que quando não for concedido, o intervalo intrajornada, o para repouso e alimentação, a gente vai usar aqui, tá bom? Mas, Genzete, você fez uma revisão, beleza. Cadê a pegadinha, homem de Deus? Cadê a pegadinha, objeto desse quadro? A pegadinha vem agora. Vamos imaginar que eu trabalhe no sábado, sábado, eu trabalhei na empresa até as 24 horas, até as 0 horas, até a meia-noite. Isso foi no sábado, ok? Ok. E aí, aconteceu o seguinte, na segunda-feira, eu voltei a trabalhar 8 horas da manhã. Será que isso está certo? Pare e pensa aí. Sábado, eu trabalhei até meia-noite, às 24 horas, e na segunda-feira eu voltei às 8 horas da manhã. Você pensou, bom, em mais de 11 horas consecutivas, está certo, Genzete. Vou até mudar a caneta aqui para você me acompanhar. Cuidado, não está certo, não. Cuidado com a pegadinha em prova. O que você tem que lembrar? Que entre o sábado e a segunda-feira, existe o domingo. O domingo, que é o repouso semanal remunerado, de 24 horas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar que de sábado para a segunda-feira, tem o interjornadas, ok? Então, somar as 11 horas do intervalo interjornadas, mais as 24 horas do repouso semanal remunerado, o que vai totalizar 35 horas de intervalo entre o final da jornada, de meia-noite de sábado, com a jornada iniciar na segunda-feira. Na segunda-feira, faça as contas aí. Esse empregado não podia começar 8 horas da manhã, apenas às 11 horas da manhã. Fica esperto, fica ligado nisso. Isso pode vir sim na sua prova e, inclusive, temos jurisprudência para isso. Quer ver? Olha comigo aqui. Súmula 110 do TST. Súmulas de OJ não caem, né? Despencam em prova. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinária, inclusive, com respeito, ou seja, as 24 horas do repouso, como eu disse, mais as 11 horas do intervalo, o que totaliza 35 horas de descanso. Cuidado que essa pode ser uma pegadinha na tua prova e você nunca vai cair nela, porque você agora já entendeu, já fixou bastante esse ponto, você vai decolar, igual aqui esses barquinhos estão subindo, você é o destaque, você é o amarelinho aí. Muito bem. Quer saber mais dicas? Quer mais institutos? Quer dar uma revisada em Direito do Trabalho e também em Processo do Trabalho por Exame de Ordem? Então, beleza. Está aqui para você o QR Code, para você entrar direto na página de vendas do nosso livro Direito e Processo do Trabalho, o 2 em 1, comigo e com o professor Renato Saraiva, pela editora Just Podio. Está aí uma super dica para vocês. E também não pode deixar faltar a compra na casadinha, que tem um super desconto. A nossa CLT, completarça, 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 27ª edição, essa é completa mesmo. Eu assino embaixo. Vai na casadinha que você se dá muito bem com isso. Outra ideia, outro convite para fixar bastante conteúdos, agora prova objetiva, então tem que fixar muito a letra da lei, é o nosso podcast. Você conhece o nosso podcast? Não? Então está perdendo. O CLT em áudio é o podcast do Renzete, nas principais plataformas digitais, Diesel, Spotify, em vários episódios. Você vai ouvir, vai gritar no seu ouvido, artigo tal, é isso, isso, isso. É legal que a gente consegue revisar os dispositivos e isso cai em prova, principalmente prova objetiva. Então, fazendo comida, na condução, indo dormir, sei lá, qualquer coisa. As meninas me mandaram uma foto do dia para mim, muito legal. Fazendo a unha na manicure, lá ouvindo um CLT em áudio. Que legal, que bacana esse feedback. É para isso mesmo. Supermercado, fazendo compra, ouvindo a CLT. São para esses momentos que são muito especiais para você, porque você acaba aproveitando o dia a dia, a sua rotina, para ouvir a CLT em áudio e garantir, certamente, os 11 pontos que você precisa em trabalho para vencer a primeira fase, fechando os 20, os 40, é claro, e caminhar para a segunda fase, onde eu serei o seu treinador. Bons estudos, sempre avante. Dá um like se você gostar, lógico. Se inscreve, ativa o sininho e chama seus amigos. Comenta também aqui o que você achou. Não esquece nunca, 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 nunca. Trabalho não dá trabalho. Tchau.